Sou o Leandrinho Vieira, fundador e CEO da PIC, empresa de tecnologia especializada em WordPress. Até alguns bons anos eu participo do Expo da Digitalks. Um evento incrível e a gente sempre fica na dúvida em relação ao evento. Vender ou se relacionar? Que tal unir os dois? É o que a gente tenta fazer. Quando eu falo de venda em evento, é muito difícil você vender dentro do evento. A gente vende pós-evento. Então por isso que vem um outro pilar do relacionar. Então tem algumas pessoas que já estão na nossa base, possivelmente com algumas propostas em mão, ou possivelmente que vão cotar com a gente a partir daquela experiência ali no nosso estante. Então quando a gente fala de venda especificamente, a gente procura alinhar qualidade e quantidade dos leads. Mas quando a gente tem uma qualidade maior, que a gente percebeu nesse evento de 2019, o nosso processo de venda, ele se curta logo, traz mais resultados pra gente. Quando eu falo de se relacionar, eu tô me relacionando com as pessoas com as quais eu já conheço, o meu time já conhece, já teve contato com a nossa marca, a gente consegue personificar isso aí. E se pessoas também que a gente vai passar a ter contato dali pra frente. Então o Expo, ele proporciona uma experiência incrível pra gente de venda a médio e longo prazo e de relacionamento duradouro. Então tem muitas pessoas que já viraram grandes amigos, grandes parceiros, grandes negócios. Então por isso eu convido você pra participar do Expo 2020 e a gente vai se encontrar por lá. Valeu! Expo 2020 Expo 2020 Legenda Adriana Zanotto